Bom, então, dando início aqui, olá, amigos do Parlatório, eu sou Carlos Marques e vamos agora ter esta primeira da nossa série de debates estruturais sobre um Brasil possível e as eleições 2022. Todo esse projeto, como já falamos, conta com a curadoria do presidente e também membro do Parlatório, Michel Temer, que a seguir nos falará sobre os fundamentos dessa rodada de conversas, que terá como nosso primeiro convidado especial o senador Tasso Gerencidati, ex-governador e ex-presidente do PSDB, ele que é uma das maiores forças políticas do país. Juntos nessa troca de ideias entre empresários, juristas, ex-ministros, economistas e políticos, acreditamos, piamente, contribuir para uma ponte com o futuro. Aliás, nosso curador e presidente Michel Temer prepara, toque de caixa, o seu segundo trabalho nesse sentido, o Ponte para o Futuro 2, que traz justamente como conteúdo ideias e alternativas para um ajuste do Brasil nas mais diversas áreas. Antes de passar a palavra ao presidente Michel Temer e a seguir ao senador Tasso Gerencidati para suas considerações iniciais, o Mário Ancelone vai dar alguns esclarecimentos sobre a mecânica da nossa live. Por fim, com muito orgulho que comunico que essa série de debates está sendo desenvolvida em parceria também com o grupo Record, Record News e Portal R7, sobre a batuta do Antônio Guerreiro e do Walter Zagari. Estaremos também com transmissões pelo YouTube e em nosso canal dessa sala do Zoom. Mário, com você a palavra, vamos adiante. Alô, alô. Com muito orgulho que comunico que essa série de debates está sendo desenvolvida em parceria também com o grupo Record, Record News e Portal R7, sobre a batuta do Antônio Guerreiro e do Walter Zagari. Estaremos também com transmissões pelo YouTube e em nosso canal dessa sala do Zoom. Mário, com você a palavra, vamos adiante. Obrigado, Marcos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Alô, está me escutando? Ok. Eu estou ouvindo a sua voz no fundo aqui. Não sei se só eu, se são todos. Mas eu estou ouvindo a sua voz também no fundo aqui, Marcos. Mas vamos lá. Prazer enorme estar aqui nesse nosso primeiro grande evento do projeto O Futuro de Uma Nação. Olá, Marcos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Alô, está me escutando? Está dando um delay aí, eu acho, na gravação. Eu estou ouvindo a sua voz no fundo aqui. Não sei se só eu, se são todos. Eu estou tendo um problema de... No fundo aqui, Marcos. O projeto do Futuro de Uma Nação. O Marcos. Eu estou bem aqui, Marcos. que está dando um delay na gravação. Mas pode entrar agora. Pode entrar? Então, assim... A gente está com uma... Desculpa. Estou tentando começar de novo aqui. A ideia é que a gente possa... Na sequência, o presidente Michel Temer vai fazer... É que está dando um delay na gravação. Mas pode entrar agora. Eu estou tentando. Então, assim... Alô? Então, agora, na sequência, o presidente Michel Temer vai fazer as suas ponderações iniciais. Peço a todos que, por favor, coloquem os seus microfones no modo silencioso. Se, por favor, se puderem deixar a câmera ligada, seria muito melhor, para que todos possamos nos ver. E depois das ponderações do presidente Michel Temer, aí sim o senador Tasso Gereissá falar a sua introdução inicial, para que depois a gente comece as perguntas, a sessão de perguntas, com todos os participantes aqui desse evento. Então, sem mais delongas, presidente Michel Temer, por favor, estou pedindo para que o senhor libere o seu microfone. Já está liberado, presidente. A palavra é sua. Eu quero primeiro cumprimentar a todos, mas particularmente o Carlos Marques e o Mário, pela oportunidade desses debates, ou melhor, desses encontros que eles promovem, que o Parlatório promovem a partir de agora. e sempre promoveu com muita grandeza e com temas da maior suposição. Mas hoje, muito mais objetivamente, a partir de agora, vai discutir não só o Brasil, mas também o futuro do Brasil, especialmente porque, ao que sei, trará os nomes prováveis que possam, eventualmente, participar mais ativamente da candidatura à presidência da República. E também quero cumprimentar o senador Tasso Gereissati, e cumprimentar também o Carlos, por ter colocado o senador Tasso logo no primeiro desses encontros, já que ele tem uma vivência extraordinária, como foi descrito rapidamente no brevíssimo currículo, o Carlos Marques fez a respeito do senador Tasso Gereissati. Aliás, eu devo registrar que o Brasil deve muito ao Tasso Gereissati, especialmente no meu governo, porque, interessante, foi no meu governo que eu fiz processar na Câmara dos Deputados, não é, senador? Um projeto que ele levou adiante no Senado Federal, impedindo que as diretorias técnicas das estatais fossem ocupadas por membros da classe política, mas que o fossem apenas por aqueles técnicos, especialmente habilitados para essa atividade. E eu me recordo que eu fiz apressar a votação desse projeto na Câmara dos Deputados e passamos a aplicá-lo, penso eu, com grande sucesso, o que permitiu, senador Tasso, que nós recuperássemos em brevíssimo tempo as estatais que estavam numa situação muito delicada. Mas, ao fazer essa brevíssima introdução, eu quero também, digamos, provocar um pouco o nosso senador Tasso Gereissati, porque eu tenho defendido, desde o meu governo, aliás, exercitei no meu governo uma espécie de semipresidencialismo, na medida em que chamei o Congresso Nacional para governar comigo. E foi, aliás, o que permitiu que fizéssemos as reformas fundamentais para o Brasil naquele breve governo. E, exercendo o semipresidencialismo, ocorreu a mim e a muitos que o nosso presidencialismo, a meu modo de ver, modestamente, já está, digamos assim, roto e esfarrapado. Os senhores percebem que todo e qualquer presidente é objeto dos mais variados pedidos de impedimento. Aliás, há poucos dias, uma colunista de um dos jornais mostrou quantos pedidos de impedimento, de impeachment, não houve em relação aos vários presidentes. E, todos eles, mais de 30, 40 pedidos de impeachment. Ou seja, todo e qualquer presidente que assume o poder é objeto de pedidos de impedimento. Assim foi quando eu presidi a Câmara dos Deputados. Eu me lembro quantos e quantos processos de impedimento surgiam, que eram, muitas vezes, desarrasovados. E eu, evidentemente, como presidente da Câmara, os arquivava. Mas, de outra parte, e também no meu tempo, sem dúvida alguma, houve pedidos de impedimento, como hoje há vários pedidos de impeachment. E, certas e seguramente, o próximo presidente, seja ele quem for, haverá, logo uns meses depois, vários pedidos de impeachment. Isto prejudica, penso eu, as instituições. Gera uma certa instabilidade que não é útil para o país. Primeiro ponto. Segundo ponto é que todo e qualquer decreto de impeachment, e, olhe, nós temos 33 anos, estamos completando 33 anos da nova Constituição, senador, e já tivemos dois impedimentos, dois impeachments. E os senhores sabem dos traumas políticos e dos traumas institucionais que o impedimento normalmente causa. Então, eu, quando nós propomos, ao lado de outros, a ideia do semipresidencialismo, é exata e precisamente para dividir um pouco as funções governamentais, de modo a que nós tenhamos, não um parlamentarismo puro, que é aquele em que, digamos assim, o rei reina, mas não governa, mas um presidencialismo compartilhado, juntamente com o Congresso Nacional, em que o presidente tem funções relevantes. Para dar um exemplo, eu invoco aqui a Constituição portuguesa, em que o presidente da República, sobrechefiar as Forças Armadas, conduzir a política externa, nomear o primeiro-ministro, ter direito à sanção e veto. Vejam que participação importantíssima tem o presidente e não podemos ignorar a figura do presidente, que no nosso país ainda o povo eleitorado preza muito a figura presidencial. Então, teríamos um presidente com poderes significativos, mas partilhando o governo com o primeiro-ministro e o gabinete, que teria sede constitucional, senador Otácio, no Congresso Nacional, não necessitando que o primeiro-ministro fosse necessariamente um parlamentar. O segundo ponto, veja o senador Otácio, que a todo momento se fala em reforma política com o objetivo de reduzir o número de agremiações partidárias. Isso não se consegue nunca. Toda vez que se quer uma redução drástica por meio de lei, há os mais variados empenhos para que isto não ocorra. E assim tem sido ao longo do tempo. Ora bem, neste semipresidencialismo que nós estamos propondo, interessante, os partidos acabam conceitualmente, formam-se apenas dois partidos. Em primeiro lugar, porque só tem governo, ou seja, só tem chefia de governo, se o primeiro-ministro e o gabinete conseguirem a maioria parlamentar. Sem maioria parlamentar, não há governo. Então, o que é que acontece nesse sistema? O governo, o senador Otácio, vai ser exercido depois que tiver a maioria parlamentar. Portanto, tem uma situação de um lado e tem a oposição de outro lado. Portanto, conceitualmente, dois partidos políticos. Segunda vantagem, que me parece, além daquela, que é impedir os traumas institucionais, porque se o governo cair, ou seja, se perder a maioria, o governo cai sem maiores traumas. Transforma-se um outro governo. E terceira vantagem, que me parece, nesta brevíssima intervenção, é de que o legislativo passa a ser também executor e não apenas legislador. Portanto, ele passa a ser responsável, mais direto, mais objetivamente, mais concreto, mais palpavelmente, pela governabilidade. Assim sendo, quando ele vai buscar voto na próxima eleição, ele tem que revelar que ajudou a fazer um bom governo. Sob pena de você, eleitor, quando apontar o dedo, não o fará apenas para o Executivo, mas, de igual maneira, para o legislativo. Estou indicando aqui, muito rapidamente, três vantagens deste semipresidencialismo. Sendo certo, e aqui vou terminando a minha fala, Carlos Marcos, que o nosso objetivo é ouvir mais abundantemente, mais ampliadamente, o nosso senador Tasso Gereissati. Mas veja que o presidente da República, quando é eleito, interessante, ele é eleito e depois é que ele forma a maioria. Ou seja, também assim, digo eu, no presidencialismo, se você não tiver maior maioria parlamentar, você não consegue governar, porque o presidente manda emendas constitucionais, manda pro JET-BEI, edita as medidas provisórias e precisa vê-las aprovadas no Congresso Nacional. Mas ele é eleito e depois é que ele forma uma maioria parlamentar. Ou seja, o governo se instala em definitivo quando tem maioria parlamentar. Ora bem, no semipresidencialismo, que estamos propondo, ou você tem, desde logo, uma maioria parlamentar, ou você não tem governo. Você só a tem quando tem a maioria parlamentar. Estou lançando essas brevíssimas ideias, já até objeto de um livro que saiu muito recentemente, foi há poucos minutos mencionado, do Vefor, se não me engano, e mais, são dois autores que acabam pregando, da mesma maneira, uma mudança do sistema de governo. Então, digo eu, concluindo, a grande reforma política que se faz no Brasil, e este é um tema que engrandece até, convenhamos, as discussões para a presidência da República, é trazer à pauta um tema do semipresidencialismo. Não aplicava em 1922, porque, em 1922, quem foi eleito agora o foi sob um determinado regime jurídico que permite a reeleição, mas um semipresidencialismo para 2026. E, além do que, digo eu, você precisa ter formatado um projeto no Congresso Nacional, e este Congresso submetido a referendo popular para dar muita consistência política a esta forma. Com esta fala, com esta manifestação, Carlos Marques, Mário e senador Tasso Gereissati, que nós vamos ouvir com muito prazer, é que eu gostaria, se for possível, e se for de sua conveniência, também um comentário a favor ou contra esta forma. Presidente Michel Temer, eu lhe agradeço, o nosso curador aqui dessa série que estamos dando início, excelentes as suas palavras. Vamos ouvir agora, então, as considerações iniciais do nosso senador Tasso Gereissati. Por favor, Gereissati, com você a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito especial estar podendo dirigir uma palavra e não só falar, mas ouvir de vocês todos também, um grupo de pessoas do parlatório tão qualificados, sobre as questões que estão preocupando a todos nós dessas crises políticas seguidas que nós estamos vivendo. Primeiro, dizer especialmente ao presidente Temer minha alegria de poder estar conversando com ele após tanto tempo e lembrar que não só a Lei das Estatais, que foi um avanço gigantesco que nós fizemos ainda no seu governo, mas também relatei posteriormente, já no governo Bolsonaro, mas vindo do seu governo, outra legislação, que considero uma das mais importantes que eu participei na minha vida, que foi a do marco do saneamento básico. Não sei se o presidente Temer está lembrando que essa praticamente veio do seu governo e um marco fundamental na vida sanitária do brasileiro. Isso, sem dúvida, uma das maiores vexames e vergonhas que o Brasil tem ainda em pleno século XXI. Mas, voltando aqui ao tema que foi levantado pelo presidente Temer, eu estou absolutamente de acordo com ele. Eu sou parlamentarista, defendo evidentemente que esse parlamentarismo deveria ser um parlamentarismo adaptado à nossa cultura, à nossa história, às nossas tradições, e vejo com muita simpatia nesse momento esse modelo que o presidente Temer acabou de apresentar. Com certeza, inclusive, é uma das bases do nosso partido, do PSDB, a instalação do parlamentarismo. Vejo hoje, principalmente no Senado, aonde eu tenho maior convivência, uma ampliação enorme de uma simpatia pelo parlamentarismo, muito diferente do que era no passado. Hoje, muitos senadores, quando essa discussão vem à tona, eu diria, presidente Temer, que a maioria dos senadores hoje já se pronunciam a favor do parlamentarismo. Evidente que, na hora da discussão, e tem a história que o diabo mora nos detalhes, cada um tem o seu modelo e suas opiniões sobre o parlamentarismo. Mas, enfim, mas a ideia básica, eu acho que ela está pronta para ser discutida. Eu acho muito difícil, e o presidente Temer já falou um pouco sobre isso, que isso venha a ser discutido nessa legislatura, e até porque a maioria dos deputados, principalmente os senadores também, mas a maioria dos deputados são beneficiários, não no mau sentido, mas foram eleitos dentro desse modelo. E, à medida que esse modelo propiciou as suas eleições, existe um receio natural de que o parlamentarismo venha a colocar em risco com suas eleições futuras. Lembro ao presidente Temer que, junto com tudo isso, é necessária uma reforma também eleitoral, porque, dentro desse sistema atual, e já foi falado um pouco sobre o número de partidos, mesmo que se reúnam através de um bloco, é muito difícil se chegar a um parlamentarismo mais aperfeiçoado. Eu defendo também, junto a isso, um voto distrital, não distritão, não quero confundir com distritão. O distritão me parece a confusão total. Distritão seria a destruição dos partidos, e, como consequência, quase que a inviabilidade do parlamento. E defendo isso, e aqui eu vou ser um pouco mais falar por quê, também com maior pragmatismo, por que que defendo isso, e uma das razões que o presidente Temer já falou, eu também, praticamente, minha vida toda no parlamento é em crise, em crise do presidencialismo. Da eleição do presidente Collor para cá, praticamente, nós vivemos de crise em crise, não só com impeachment, mas com ameaças de impeachment, com impasse gerado entre o parlamento e o executivo, e nenhum dos dois conseguem fazer com que reformas fundamentais possam prosseguir em relação àquilo que é fundamental para o futuro e para a organização política, organização do Estado brasileiro. Eu vejo também, do outro lado, negativo, o porquê do parlamentarismo, e o presidente Temer sabe isso muito melhor do que eu, que nós estamos vivendo o momento mais, eu diria, não o oposto, mas negativo do sistema que nós estamos vivendo, porque nós não somos hoje parlamentarismo, nem somos um presidencialismo tradicional, vamos falar assim. Nós elegemos um presidente da República sem partido o presidente Temer, ele não tem partido. Então, hoje, o que acontece dentro, e que aconteceu nesses primeiros dois anos, um pouco na Câmara e um pouco no Senado, foi que nós, o presidente não tem um partido de base, não tem um partido que defenda suas ideias, defenda o seu programa, defenda o seu projeto, porque o presidente simplesmente não tem partido. Além de não ter partido, ele começou o seu governo, vou colocar aqui entre aspas, desprezando os partidos, até menosprezando os partidos, e menosprezando os políticos portadores de mandato, o que causou uma enorme destruição missão da possibilidade de fazer acordos de discussões internas, profundas, ao redor de determinados temas. Então, você viu o que aconteceu durante esses dois anos, era um presidente, uma Câmara e um Senado meio solto, vamos dizer assim, e sem um partido político, e sem uma formação de um grupo que defendesse de uma forma mais consistente, mais sólida, uma determinada ideia. Quando, agora, o presidente resolve fazer uma aproximação maior com o Congresso, o faz, a meu ver, da maneira mais nociva à democracia brasileira, e aos grandes projetos nacionais, porque, como ele não tem um partido de base, como ele não tem um grupo de partidos de base, ele fica na mão praticamente do fisiologismo. O ápice disso, e eu vou falar um pouco aqui do que eu vivi, o presidente tem, por favor, estou adorando a possibilidade desse debate, ver se ele diferente, foi agora na eleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara. O presidente do Senado, nesta eleição, ele não foi eleito, por exemplo, o PMDB tinha um candidato e votou com determinado candidato, o DEM tinha um candidato e votava com determinado candidato e esse candidato tinha algumas premissas, alguns princípios, algumas ideias que o presidente que viesse a ser eleito se comprometesse. Foi feito de uma maneira que veio dos dois primeiros anos, que foi caso a caso, por cima dos partidos, chamava um a um. Nunca houve uma negociação, por exemplo, com o PMDB, nunca houve uma negociação, por exemplo, com o PSDB, que é meu partido, em torno da discussão de quem seria o presidente do Senado. Fez-se um atropelamento dos partidos e se foi cooptando um a um, um a um independente do partido. Isso proliferou, proliferou e é, de certa maneira, o que existe hoje, o que está existindo hoje. Nós vemos, por exemplo, dentro, eu estou falando do PMDB aqui, não é no intuito de desmerecer nem merecer, é apenas porque o presidente Temer conhece o seu partido profundamente. Nós temos um PMDB profundamente aliado ao governo e um PMDB dentro do Senado profundamente contra o governo. E assim se repete em todos os partidos, porque depende muito do sentimento ou das vantagens individuais de cada um. E eu só vejo uma maneira que essa, toda essa desorganização que tem causado tantas crises venha a ser superada com a implementação de um parlamentarismo do Brasil, provavelmente a ser votado na próxima legislatura para outra legislatura, para que não haja nenhum tipo de impasse maior contra os interesses daqueles que são incumbentes dos seus mandatos. A descrição das vantagens do parlamentarismo acho que já foi feita pelo presidente Temer com muita clareza. Excelente, senador. Então, vamos dar agora início e aí a parte interessante aqui também de um bom debate. Vamos começar então com as primeiras perguntas. O Mário Ancelone vai estar aqui fazendo essa transição aqui com o nosso convidado. Por favor, Mário. Obrigado, Marcos. Obrigado, senador. Obrigado, presidente. A gente vai começar com a sessão. Agora que eu consegui finalmente resolver a parte técnica que não está tendo mais uma segunda voz no meu ouvido, a gente conversa com o nosso querido amigo Jorge Gerdau, presidente do Conselho da Gerdau. Jorge, o microfone já está liberado para você. Em primeiro lugar, é um prazer poder ter essa oportunidade dessa convivência com o presidente Temer e o senador Itasso Geresat, figuras importantíssimas no nosso processo político e tem dado uma contribuição extraordinária. Podia passar um tempão falando nesse sentido, mas é meu reconhecimento e até agradecimento pela colaboração e esforço em benefício ao país. Eu gostaria de perguntar, senador, nesse processo agora, na perspectiva de se realizar as eleições próximas às eleições presidenciais, o senhor acha que há possibilidade de se realmente formar um grupo que some, vamos dizer, de certo modo, o equilíbrio do país para evitarmos que a votação saia novamente com essas duas posições extremamente extremadas. Então, qual é a dimensão que o senhor vê dessa evolução? Porque tem havido diálogos, mas eu tenho muita preocupação de que esse processo vai continuar dividido e, no fim, nós vamos novamente ficar com uma opção eleitoral de extremos de posições e realmente o Brasil está num momento em que precisa de qualquer forma somar para enfrentar os grandes desafios, as grandes reformas que o Brasil precisa. Obrigado, Jorge, sempre um prazer revê-lo, falar com você. Eu acho que sim, eu acho que existe uma possibilidade concreta de que haja uma aliança de centro, que vá da centro-esquerda à centro-direita. Essa aliança não seria unanimidade, mas uma aliança que reduzisse o número de candidatos dentro desse espectro. Porque, fazendo uma conta muito simples, coloque aqui que entre 25% e 30% a candidatura Lula, 25% e 30% no máximo, a meu ver, da candidatura do Bolsonaro, nós temos aí de 40% a 50% nesse espectro. Nesses 40% ou 50%, o candidato para chegar ao segundo turno, ele vai ter que também ter no mínimo 25% dos votos para chegar ao segundo turno ou com um ou com outro. para chegar hoje a 25% não é fácil e precisa haver essa conjunção que você se referiu, Jorge. O que vai ser necessário, há uma consciência de todos, de todos os candidatos com quem eu tenho conversado ou pré-candidatos ou citado como candidato, todos têm essa consciência. Mas é evidente que, para chegar a uma conjunção, é preciso que haja muito desprendimento pessoal também, não só dos candidatos como dos partidos, para que se perceba e cada vez mais, a meu ver, há essa percepção que os próximos quatro anos vão ser muito difíceis para o Brasil. E se nós tivermos a continuidade ou a volta de um desses governos anteriores, aí no caso do Lula e do Bolsonaro, nós vamos ter o país cada vez mais dividido e sem até a possibilidade de, a meu ver, de racionalizar isso que está sendo proposto aqui hoje pelo Temer de uma reforma política mais profunda que venha a tentar mitigar essa sucessão de crises que nós temos no Brasil. Eu vejo isso, as conversas evoluem bem nesse sentido porque é muito importante que a consciência existe, a vontade existe e temos aqui, por exemplo, eu no nosso partido luto por isso, não só por uma unidade dentro do partido, mas mesmo fora do partido. Eu defendo até que essa unidade não deva ser necessariamente de um candidato do PSDB. Essa necessária possa ser um candidato de outros partidos, desde que se encontre uma figura que seja a mais capaz de agregar, agregar partidos, agregar candidatos e agregar pessoas. Então, essa é a posição que nós defendemos dentro do nosso partido e outras lideranças com quem eu tenho conversado também concordam com essa ideia, mas, como já foi dito aqui por mim, na hora da coisa entrar no funil é que as coisas complicam mesmo, mas nós vamos lutar para isso e existe concretamente espaço para isso. Mais do que isso, eu acho que a opinião pública vai ter um papel fundamental. Se a opinião pública pressionar com clareza os partidos que vão nessa direção, os partidos de centro vão para essa direção que não querem um novo governo Bolsonaro e não querem um novo governo do PT, se houver essa pressão da opinião pública, essa possibilidade se torna mais concreta ainda. Obrigado, senador. Obrigado, senador. Agora vem o Arthur Grimbal, presidente do Conselho do Boticário. Arthur, já está liberado o teu microfone. Obrigado, Mário. Boa tarde, presidente Temer, boa tarde, senador Tasso, prazer enorme estar junto com meus amigos aqui do Paralatório podendo trocar opiniões, ideias com vocês para que possamos aprender um pouco. O Jorge Gerdau começou a conversa falando sobre essa polarização, que estamos todos nós ansiosos para termos uma terceira via e o senhor muito bem se posicionou. Eu queria dar uma guinada para o outro lado, ou seja, tem essa polarização que a gente fala tanto para chegar no governo, mas quando a gente entra no governo, o que a gente vê hoje, olhando pelos olhos daqui, uma grande repartição quase que feudal de várias áreas de governo e várias instituições que, na verdade, trafegam muito em cima de interesses próprios, ou seja, seja a questão do funcionalismo público, seja uma questão voltada ao próprio judiciário, que, por terem verbas alocadas em percentuais de repartição, tem uma vida praticamente à parte, muito diferente do que está sendo a grande realidade que existe no nosso país como um todo. E isso faz com que a gente tenha um atraso muito grande. Na sua visão e na sua experiência, o que pode ser feito para a gente sair dessa situação de defesas individuais para que a gente possa ter um Brasil único e todos lutando por isso, que a gente saia de ser modelo de cada um defender a sua verba individual para que a gente possa ter, como nas nossas empresas, e é claro que do ADK é muito mais fácil falar, um orçamento maior destinado a fazer o avanço da empresa como um todo sem ficar preso a pequenas promessas e a travancos de pensamento. Olha, Arthur, no Congresso nós funcionamos sob pressão nas votações, não só no Congresso, no Executivo também, mas nos Congressos no momento das votações nós sofremos muitas pressões. E hoje, no Brasil, talvez a maior reação que exista às forças que têm o maior poder de resistir a mudanças mais profundas são as corporações. O corporativismo hoje no país tem sido extremamente maléfico, mas isso é uma coisa forte dentro da nossa cultura, não é de agora, sempre foi assim. para enfrentar uma votação no Congresso, por exemplo, foi levantado aqui a reforma administrativa agora que está sendo falada como que vai ser apresentada pelo governo, pelo que eu tenho ouvido, ela não vai ser apresentada pelo governo, porque o presidente não quer. provavelmente o ministro da economia quer, mas o presidente não quer. Por quê? Porque a corporação dos funcionários públicos é a que tem maior força hoje de pressão dentro do Congresso Nacional e, evidentemente, são uma força eleitoral muito relevante na discussão. então dificilmente um parlamentar enfrenta a inimizade dessas corporações porque pode ser imensamente prejudicial ou para um deputado ou para um senador na sua eleição futura. No estado como São Paulo, por exemplo, isso é menos difícil, é muito difícil também, mas é menos difícil porque existe uma classe média independente dessas forças muito forte também. Mas isso não é uma realidade em todos os estados do Brasil. Por outro lado, existe outra coisa que tem a ver com o parlamentarismo que nós discutimos. No momento em que o presidente fica, como é o caso neste momento, refém de determinadas forças fisiológicas, aí o interesse pessoal é fortíssimo e prevalece. Então, hoje o presidente é um refém. Além de ser um refém das forças mais fisiológicas, ele também, neste caso, não tem uma habilidade de conhecimento político, como tinha o Temer, por exemplo, capaz de entender, conversar, dialogar e articular para vencer essas existências. Mas não é fácil. isso, e isso, a meu ver, e aqui foi levantado um ponto importante, porque, agora, por exemplo, eu não vou falar nomes, mas nós tivemos uma grande votação na Câmara e no Senado, que foi a discussão da privatização da Eletrobras. Ela, de repente, saiu da discussão para a Eletrobras e virou uma discussão pessoal de interesses locais de cada um dos deputados e senadores, principalmente dos senadores na votação. Foi feito até o da obrigatoriedade, não sei se vocês acompanharam isso, se vai ser difícil de entender, a obrigatoriedade de compra de termogás das usinas H e das pequenas usinas H e com a obrigatoriedade e localizando. Então, o que aconteceu? Ao invés do Congresso ter um olhar sobre o todo, sobre o projeto, que era um modelo baseado na competição, desviou o curso para uma reserva de mercado em que, não digo o caso, mas muitos dos senadores foram presenteados, entre aspas, com a termogás colocado no seu reduto eleitoral. O que você quer, para votar isso? Eu quero uma termoelétrica lá em Kixeramubim, no meu estado, no Ceará, e que é meu reduto eleitoral e assim funcionou. Vai continuar funcionando assim se não houver essa reforma estrutural profunda no nosso país. e acaba para o parlamentarismo. Agora, no meio disso, eu acho que, se houver uma eleição presidencial em que haja, no meio desse caminho, um grande apoio popular independente dessas corporações, muitos projetos vão ser possíveis de caminhar. Mas, a corporação no Brasil, essa cultura corporativista que nós precisamos vencer. Senador, obrigado. Senador, eu iria lhe pedir... Nós estamos com uma série de perguntas aqui de vários dos nossos participantes do parlatório. Se eu pudesse ser um pouco mais breve em cada resposta, vai nos ajudar aqui na dinâmica e todos vão poder participar. Eu lhe agradeço a gentileza. Por favor, Mário, vamos ao seguinte. Agora, vem o nosso querido ministro Sérgio Mouro. Ministro, o seu microfone já está liberado, já pode fazer sua pergunta para o senador. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, senador, um prazer revê-lo e ouvi-lo. Palavras sempre muito ponderadas, coerentes com a sua carreira política, especialmente dentro dos últimos tempos, dentro do parlamento. A minha pergunta diz respeito a essa proposta de semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, há dificuldade para se convencer a população do acerto de uma medida dessa espécie, porque quando a gente observa o nosso presidencialismo, nós constatamos diversos defeitos, inclusive dos mandatários, de vários que ocuparam esse cargo, mas como nós olhamos também para dentro do nosso parlamento, nós também encontramos algumas avaliações bastante negativas. Para ficar em alguns exemplos, nós tivemos vários desses presidentes de Câmara que foram condenados criminalmente nos últimos anos. para citar alguns exemplos, João Paulo Cunha no Mensalão, Eduardo Cunha recentemente, Henrique Alves, tivemos também a eleição de uma figura bastante controvertida como o Severino Cavalcante anos atrás. E quando a gente observa o parlamento, o senhor mesmo deu um exemplo agora dessa privatização da Eletrobras, em que foram inseridas diversas medidas que não são especialistas em setor elétrico, mas na linha do que o senhor disse, sugerem ali a prevalência de alguns interesses especiais, de reserva de mercado, de obrigações que fazem pouco sentido até a nível legal, além de essa semana tivemos a aprovação de uma reforma da lei de improbidade administrativa, que até admito que acho que tinha alguns exageros na aplicação da lei de improbidade, mas as mudanças que foram feitas, muito além do ponto de equilíbrio da lei, no fundo, acabaram matando a lei, a efetividade de qualquer possibilidade, com o que muitas pessoas acabam vendo o Congresso de uma forma mais negativa até do que a presidência da República, como uma instituição pouco responsiva e muito autorreferente no que se refere aos seus próprios interesses. como então fazer com que a população possa acolher uma ideia de uma aprovação de parlamentarismo ou de semipresidencialismo num contexto dessa espécie? E a gente conhece algumas experiências históricas também de semipresidencialismo ou parlamentarismo que não foram assim tão bem sucedidas. É difícil fazer um comparativo com os tempos atuais, mas um exemplo que nós temos é a República de Weimar, no Entreguerras, que existia ali uma figura de um primeiro-ministro e havia também um presidente da República e que acabou como acabou tragicamente. Então, a minha indagação e deixar bem claro que eu não sou refratário a essa proposta ou a discussão dessa possibilidade, mas parece bastante improvável convencer a população que já foi consultada uma vez acerca da viabilidade e da atração de uma medida dessa espécie no nosso contexto atual. Bom, ministro Moro, é um prazer estar falando com você. Eu diria que você tem toda a razão porque qualquer pesquisa, qualquer avaliação de opinião pública mostra que no país os políticos, entre aspas, e normalmente a população quando fala de políticos são aqueles políticos com mandato, deputados, senadores, etc. Assembleia Legislativa são as classes mais desprestigiadas e com menor credibilidade. E com certa razão, porque essas coisas acontecem, têm se repetido e explodem na imprensa, chegam de uma maneira ou de outra via internet e outras mídias, a população brasileira que já tem de algum tempo essa visão muito negativa dos políticos. Eu participei alguns anos atrás, fui um dos coordenadores da campanha do parlamentarismo. Não sei se você lembra que ainda já não me lembro há quantos anos atrás, não sei se o Temer lembra, que nós fizemos um plebiscito pelo parlamentarismo. E a grande percepção que a população tem é que nós não podemos fazer um regime que os políticos vão mandar. então, essa má vontade é realmente um obstáculo importantíssimo a ser ultrapassado. No entanto, é preciso valer e fazer valer e o Temer na sua exposição falou um pouco isso, acho que meio uma passão, mas falou que quando um político, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, vota a favor dessa reserva de mercado porque ganha uma usina térmica no seu reduto eleitoral, ele não está preocupado com tudo, nem as consequências com tudo, ele está preocupado com o seu caso especial, que ele vai garantir a sua reeleição naquele específico ponto eleitoral. E se não der certo, e se as coisas vão erradas, e se vai dar mal, e os problemas que vão ser causados, isso não é problema dele, é problema do executivo. desta maneira é que a vida anda dentro do Congresso nesse tipo de presidencialismo. Se os deputados e senadores forem também responsabilizados, e é isso uma das vantagens do parlamentarismo, foram também responsabilizados pelas consequências e pelos problemas que isso vai causar ao país, no momento seguinte, esse cenário na verdade muda, ou seja, não muda ainda a percepção da população, mas muda, não vai ser tão justa, porque a preocupação do Congresso, e eu acho que neste modelo, mas no meu modelo, se houver grandes impasses, o presidente dissolve o parlamento e convoca novas eleições. E aí, essa visão pode ser modificada diante da opinião da opinião E evidentemente que o parlamentar vai fazer o possível para manter o seu mandato e não concorrer a novas eleições correndo riscos maiores. Essa é uma das vantagens. Por essa razão, é que eu digo o seguinte, eu vou tentar ser breve, por essa razão eu digo o seguinte, isto tem que ser votado na próxima legislatura para ser implantada noutra legislatura para que nós tenhamos tempo bastante para fazer uma conscientização do que é um parlamentarismo de verdade, como funciona o parlamentarismo, o que aconteceria para que houvesse alguma simpatia por parte da população. Se não, eu concordo com você, é dificílimo um referendo, como propõe o presidente Temer, o referendo, para que haja passe através da população. Agora, eu só vou dizer que, por exemplo, o Jorge Gerdau, aproveitando a presença do Moro e do Temer, o Jorge Gerdau falou que é possível concretizar essa afunilamento em torno de uma candidatura só. Aqui, neste parlatório de hoje, nós temos duas figuras fundamentais para que isso aconteça. Um, me permita chamar de Moro, porque é como todo mundo lhe chama, chamar de Moro, um é o Moro e outro é o Temer. E são atores fundamentais para que esse processo chegue e que seja realmente concreto. Veja que não é difícil. Obrigado, senador. Vamos adiante, então, por favor, Mário. Alô, Mário. Eu acho que deu um problema aqui no final. Agora sim. Nossa querida ministra Ellen Grace. Ministra, seu microfone já está liberado. Muito obrigada, Mário. Uma boa noite a todos. A minha saudação muito especial ao presidente Michel Temer e ao senador Gereissat. É sempre um prazer ouvi-lo, senador. As suas colocações tão ponderadas a respeito da política nacional. Na linha do que vem sendo discutido a respeito de parlamentarismo, eu quero muito brevemente dizendo, antes que venho de um Estado, Rio Grande do Sul, que é berço de parlamentaristas e berço de parlamentarismo no Brasil, onde o parlamentarismo sempre teve uma boa aceitação, que a percepção geral da população é que é muito difícil implantar o parlamentarismo num país como o nosso, que não tem partidos ideológicos. Houve uma vez, senador, em que eu me dei o trabalho, na época eu trabalhava ainda lá no Sul, no Tribunal da Quarta Região e atuava no Tribunal Eleitoral. Eu me dei o trabalho de ler todos os programas dos partidos políticos e eles eram quase que idênticos. Havia pouquíssimas diferenças. Os programas partidários, eles realmente não têm aquele cunho ideológico de linha de pensamento, por exemplo, um partido liberal que seja efetivamente liberal, um partido que seja de esquerda efetiva, socialista, nós não temos isso no Brasil. Então, para exercitar o parlamentarismo sem essa condição, no meu sentir, parece um pouco difícil. difícil. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor não é com relação a isso. Há um outro problema que é um gargalo muito sério na organização política brasileira que diz respeito à minha antiga casa, ao Supremo Tribunal Federal. Veja que, vejam os amigos que, por exemplo, durante o período petista no governo, o presidente Lula nomeou oito ministros para o Supremo Tribunal. A presidente Dilma, que não completou o mandato, nomeou mais cinco. Não é razoável e não é saudável para o país, que é a mais alta corte, que é, afinal, quem diz qual é a exata interpretação da Constituição, seja composta por integrantes de uma única corrente doutrinária, de uma única corrente ideológica. Ou, embora não se diga que os ministros falham no seu dever de bem cumprir a Constituição, mas que tenham as suas simpatias aferidas, não é, no momento da escolha. Eu vejo, presidente, que, presidente Temer, que, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, e eu já estava lá, num único ano aposentaram-se três ministros. Aposentaram-se em 2003, Ilmar Galvão, Moreira Alves e Sidney Sanches, em diferença de dias. Portanto, houve abertura de vagas, que as vagas hoje estão sendo como que sorteadas entre as crenças religiosas ou para atender outros interesses que não se sabe bem quais são. Existe, dentro do Senado, senador Gereissat, alguma séria tentativa de estudar uma fórmula que garanta uma rotatividade do Supremo? Eu digo aí mandatos de entre 10 e 12 anos, que me parece um prazo razoável para que alguém se habitue às novas responsabilidades, construa alguma jurisprudência que seja duradoura e que também exerça as atividades administrativas. Não me parece que a permanência indefinida e deixarmos a força das circunstâncias, a possibilidade de um único grupo político nomear ou praticamente povoar inteiramente o Supremo Tribunal Federal venha a se repetir. eu lembro a Vossa Excelência esses dados da história recente para lhe indagar qual é a posição do Senado que tem o Advise and Consent a respeito da indicação dos ministros do Supremo. É uma alegria ministra Ellen estar vendo e conversando e ouvindo as colocações suas colocações sempre muito inteligentes e pertinentes. Primeiro, existem sim, existe uma legislação, várias propostas de legislação dentro do Senado sobre reforma do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é essa de mandato, tem outras, acho que tem umas quatro ou cinco, no mínimo assim que eu estou me lembrando. Essa discussão se começou a legislatura passada com muita força e eu vou falar com muita sinceridade sobre o que está acontecendo nesse momento. Houve um certo exagero até naquele momento em que essas discussões começaram quando houve a proposta de alguns senatores de fazer uma, a senhora deve estar lembrando disso, do CPI que chamavam de Lava Toga. Ora, naquele momento eu fui contra, fui absolutamente contra, porque achei que, principalmente durante o mandato deste presidente, em que, a meu ver, e aí é uma afirmação que eu faço meio audaciosa, todas as instituições estão em risco, se fazer uma, qualquer tipo de luta que acabaria havendo entre Congresso Federal e Supremo Federal, seria muito arriscado, não era o momento adequado. E em função de que essa percepção de risco de lá para cá só vem aumentando, não vem melhorando, só vem aumentando, e eu hoje é uma das maiores preocupações que eu pessoalmente tenho, é o risco das instituições, essa discussão está suspensa. Existe esse receio claro no Congresso hoje, quase que majoritário no Congresso hoje. Lembra alguns movimentos do presidente da República de intimidação do Supremo, aquela marcha sobre o Supremo, algumas declarações dele, dos seus filhos, etc. E essas declarações hoje que não estão mais tão dirigidas ao Supremo, mas estão dirigidas praticamente a todas as instituições, inclusive a militar. Inclusive a militar. então, existe a discussão, existe a preocupação, ela poderia estar andando, mas em virtude do momento que nós estamos vivendo, é preciso muita cautela para não se causar nenhum tipo de enfraquecimento, vamos dizer assim, ou de desconexão entre Supremo e Legislativo e o Congresso Nacional. Esse é o nosso receio. Mas eu queria, voltando ao assunto, se me permitir, rapidamente aqui, ministro, eu gostaria até de um dia a gente poder falar sobre isso, deixa eu terminar essa pandemia, que nós já tivemos aqui, nós já tivemos o Lacerda, o DN de direita, o Jango de esquerda, o Juscelino de centro, já tivemos mais ou menos uma conotação mais ideológica dentro do espectro partidário. E que hoje, dessa desarrumação geral, já existe, e aí a gente não pode cair, a meu ver, nos detalhes, 90% dos partidos são partidos de araque, desculpe a expressão, mas são partidos que estão ali para se ganhar dinheiro, para se ganhar posição, não tem nada que haver, essa reforma é essencial que haja no futuro. Mas hoje o espectro está delineado, o da extrema direita está aí, eu nunca pensei inclusive que existisse um exercício no Brasil tão organizado e uma direita tão extremada. E o da extrema esquerda, mesmo que não seja tão extremada, mas um pouco mais ampla, também está aí. E nós, que social-democratas, vamos chamar assim, mais para lá ou mais para cá, é que não estamos organizados, mas é uma oportunidade ao se discutir o parlamentarismo e modificar as leis eleitorais que a gente caminha nesse sentido. Porque hoje não tem nenhum sentido, não existe nenhum partido, só existe um partido no Brasil, chama-se PT, porque o PT tem uma identidade, eles votam ideologicamente, tem aquela visão, votam unidos. os outros não. E uma reorganização precisa ser feita. E eu acho que o parlamentarismo em que se dá responsabilidade, agora tem essas palavras em inglês, a accountability para os deputados e para os parlamentares é fundamental para que a gente chegue lá. obrigada, senador. Mário, por favor, o próximo. Isso, agora vem o nosso querido general Rego Barros. General, por favor, já pode liberar, já está liberado o seu microfone, general, por favor. muito obrigado, presidente Temer, é uma honra poder ser liderado pelo senhor mais uma vez. Na primeira, o senhor como comandante-chefe das Forças Armadas e agora como curador aqui no parlatório, nessa nossa proposta de analisar um futuro de uma nação. Gostaria também de cumprimentar os nossos companheiros do parlatório, especialmente hoje o nosso senador Tasso Gereissati, um homem vocacionado para o diálogo e diálogo é a essência da democracia. Eu quero ater-me ao tamanho da minha cadeira e colocar o papel das Forças Armadas em discussão perante o senhor senador Tasso Gereissati. As Forças Armadas, de uma maneira geral, ela não é muito bem entendida pelo todo da população. Aliás, o entendimento chega a ser difuso, equivocado, algumas vezes errôneo. E não é exclusividade da população. Também dentro do ambiente político, nós temos algumas pessoas que conhecem com profundidade, mas, em sua maioria, passam ao largo e tangenciam esse propósito de conhecer tão importante setor da nossa nacionalidade. Eu fiz uma pesquisa sobre os programas de governo, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, nele, o programa chamava-se Mãos à Obra Brasil, uma proposta de governo, Forças Armadas foi citada apenas seis vezes. No programa do presidente Lula, chamado Um Brasil para Todos, foi citado três vezes. No programa da presidente Dilma, que não era um programa, era um compromisso programático, foi citado duas vezes. No nosso presidente Michel Temer, até porque uma ponte para o futuro tinha uma vocação mais econômica, salvo melhor juízo, ela não aparece muito claramente. não obstante, cada um desses presidentes tiveram, deixaram um legado muito importante para as Forças Armadas. O presidente Fernando Henrique Cardoso, a criação do Ministério da Defesa, o presidente Lula, a aplicação do nosso poder de combate em Força de Paz e, posteriormente, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa, a presidente Dilma herdou, a partir do final do governo Lula, a aplicação das tropas em garantia da lei e da ordem e o presidente Michel Temer, ao definir o Ministério da Segurança e colocar nas mãos do nosso ministro Raul Jugman, mostrou para a sociedade a importância de definir o que é defesa, o que é segurança. Então, dentro desse contexto, senador, eu gostaria que o senhor pudesse iluminar o seu pensamento como o senhor compreende o papel das Forças Armadas, como o senhor compreende a necessidade de profissionalização das Forças Armadas, até porque Forças Armadas profissionalizadas, elas têm um foco e o foco é uma instituição de Estado. Rego Barros, eu tenho esta compreensão muito clara. após o fim do período militar, as Forças Armadas, talvez, foram as instituições que mais cresceram em credibilidade e confiabilidade neste país ao longo desses anos até agora. E seu papel institucional como instituição de Estado foi fundamental para que essa credibilidade se fortalecesse e se consolidasse. Eu tenho certeza que nós, qualquer um, eu não vejo nenhum potencial candidatável a presidente da República que não tem essa compreensão da importância da profissionalização das Forças Armadas e seu papel fundamental de estabilidade e segurança para o Brasil. Eu não acho que é a menor dúvida. Agora, me preocupa muito, hoje, esses ruídos que estão acontecendo em relação, e há uma grande curiosidade no meio político em relação a como estão se comportando e o que está acontecendo dentro das Forças Armadas. o recente episódio do ministro, do ex-ministro Pazuello comparecendo a comícios e a não punição, já que pelo, com certeza, vou falar duas palavras que são sagradas para as Forças Armadas, que é disciplina e hierarquia, foram quebradas. E o silêncio das Forças Armadas intranquilizaram o país e intranquilizaram também o meio político. Hoje, existe uma intranquilidade muito grande. Mas, apesar disso, nós acreditamos ainda no papel, acreditamos ainda, não, eu sei mal, acreditamos seriamente com muita convicção de que, como força do Estado, ela vai cumprir o seu papel nos momentos resguardando a Constituição brasileira. Seria muito importante hoje que as nossas Forças Armadas, que vão ser, com certeza, valorizadas em qualquer um do que venha ganhar a presidência, qualquer um candidato que venha ganhar a presidência, desse uma palavra de tranquilidade ao país nesse momento para que o que as Forças Armadas merecem e tenham essa credibilidade seja cada vez mais valorizado, não só pelo Executivo Federal, pelos políticos, mas por todo o brasileiro. Outra coisa, eu vou aproveitar e dar uma palavra aqui. Existe também hoje uma intranquilidade, eu tenho conversado com alguns governadores em relação, e aí sim pode caber uma reforma da posição das polícias militares e de prováveis indisciplina dentro das polícias militares e que papel as Forças Armadas e qual a preocupação que as Forças Armadas estão tendo com esse problema. Muito obrigado, senador. Por favor, Mário, vamos assim. Isso agora, meu querido amigo ministro Roberto Rodrigues, já está liberado seu microfone. Muito obrigado, Mário, Carlos, parabéns por esse evento notável com dois campeões da democracia, como são o Pedro de Temer, senador Tasso e o presidente. Senador, o Brasil até os anos 80 importava alimentos, um absurdo, e lá para cá, graças à tecnologia tropical sustentável gerada no nosso órgão de pesquisa, universidades, até por seu privado, nós nos formamos em grandes exportadores de alimentos sobre o país que tem o maior saldo comercial agrícola do mundo. Então, temos uma agricultura tropical sustentável, competitiva e eficiente. No entanto, temos manchas causadas por aventureiros que não cumprem a lei, sobretudo da Amazônia, por os matamentos legais, incêndios criminosos, invasão de terra. Então, tenho uma pergunta para o senhor em dois tipos, presidente, senador. Primeira questão, como é que o senhor vê o papel do governo na geração de pesquisas para o futuro? E, segundo, como o senhor vê o papel do governo para enfrentar as ilegalidades que estão ocorrendo hoje que atrapalham o nosso comitivo de Finares? Boa tarde, não sei se é boa tarde ou boa noite, ministro. Boa noite. Eu não tenho dúvida. O papel da agricultura hoje no país é fundamental não só de ser o fato de ser o maior exportador de alimentos do mundo, mas mais do que isso. Ser aquele que contribui fundamentalmente para a nossa balança comercial. de nós, se não fosse esse papel no desenvolvimento da agricultura, da qual o senhor fez parte relevante ao incentivar as pesquisas, os desenvolvimentos dentro da agricultura, vou responder muito sucintamente, mas dizer, fundamental, a Embrapa teve um papel fundamental, todas as instituições de pesquisas privadas também, que conheço algumas, e tem que ter um papel de relevância como chave, como estratégica para o Brasil de agora e para o Brasil do futuro. A política em relação aos crimes da Amazônia e outros lugares, ela tem sido um dos grandes problemões do nosso país. A política dita de política de meio ambiente, o discurso de meio ambiente, preservação do meio ambiente, tem nos causado, acho que um milhão do que eu, um isolamento não somente no setor agrícola, mas um isolamento na vida diplomática mundial e que nos torna um párea neste momento no mundo inteiro. E você sabe que, além do discurso, além da plataforma, combater o desmatamento, os crimes ambientais, etc., não é uma questão de apenas colocar no papel, é uma questão de liderança também. do discurso político e da liderança e na mobilização ao redor de uma visão de país e uma visão de sociedade sobre o problema. Infelizmente, neste governo, o que nós temos tido é o oposto. Nós temos, de uma maneira ou direta ou indireta, incentivado e até premiado essa atividade clandestina, criminosa, que prejudica também e vai prejudicar mais ainda as exportações brasileiras. Obrigado, senador. Por favor, Mário. Nossa querida Natália Pasternak. Natália, já estou liberando o seu microfone. Ponto, Natália, você já pode falar. Obrigada, Mário, meu amigo Marques, presidente Michel Temer, senador, um prazer. senador, a gente tem observado durante a pandemia algo que talvez tenha se enfatizado durante a pandemia, mas que certamente já ocorria, que é a imunidade parlamentar levada ao extremo. Infelizmente, a gente tem visto membros da Câmara e do Senado fazendo ataques absurdamente desproporcionais e antiéticos a cientistas e vários dos meus colegas em decorrência desses ataques chegaram a receber até ameaças de morte. Em outro tipo de regime, será que os nossos parlamentares seriam mais responsabilizados e daí talvez um pouco mais responsáveis pelo que eles falam e pela violência que eles incitam? E nesse regime, será que a gente tem como reverter essa situação? Porque não se trata de xingamento dizendo sua mãe é feia, se trata de incitação de violência chamando pessoas que produzem boa ciência nesse país de assassinos e convidando os malucos que acreditam neles a incitar a violência contra essas pessoas. Por conta disso, o meu colega Marcos Lacerda lá em Manaus teve que andar com uma escolta armada para ele e para os filhos dele, porque as crianças foram ameaçadas. eu não sei se isso se resolve mudando o regime, mas que isso precisa ser resolvido é fato. Como é que o senhor lidaria com essa situação? Boa noite, doutora Natália. A senhora deve saber, eu participo da CPI lá do da Covid, não é só a senhora, eu tenho, nós já pelo menos duas pessoas pediram a CPI providências, duas pessoas que eu sei pediram providências da CPI para proteção pessoal, porque estão sendo ameaçadas de morte, pelo menos duas que eu estou me lembrando agora. E não acontece só com as pessoas que fazem depoimento lá conosco, mesmo o senador e que estamos participando, também está acontecendo. Infelizmente, dentro, eu acho que aí eu vou tentar filosofar um pouco, mas dentro dessa, deste governo, da mentalidade desse governo, junto com a questão nova, relativamente nova da internet, aconteceu um regime de absoluta violência verbal que passa de todos os limites. Como a senhora disse, não é apenas uma questão de sua mãe é feia ou você é feio, passa para a questão de ameaças físicas à pessoa e à família. eu vou chamar de pessoas extremamente radicais e ligadas ao próprio presidente Bolsonaro e ele próprio, a meu ver, e os filhos, e eu não sou psiquiatra, não sou nem médico nem psiquiatra, mas tem uma convivência com a morte, eles banalizaram a morte. e a questão da morte virou uma discussão que nós mesmos temos no Congresso com algumas coisas assustadoras. Ontem, eu acho que já me pediram para falar menos aqui, mas ontem eu já vi lá no, entrou uma fake, no dia de 500 mil mortes, passaram uma fake news no grupo de senadores, não do CPI de todos, falando comemorando o crescimento da economia no dia dos 500 mil mortes que nós alcançamos, comemorando o crescimento da economia e que isso só chegou graças à estratégia adotada pelo presidente Bolsonaro. Em resumo, ele diz que deu certo a estratégia, valeu a pena, quer dizer, é uma coisa desse tipo. Então, nós estamos vivendo, mais do que a questão política e econômica, essa chamada terceira via, sair disso, é essencial para mudar o país, mudar a essência do país, os valores do país e atuar a nossa convivência. Por isso é que eu tenho dito muito que eu estou lutando muito para uma união para que a gente possa sair disso aí, porque ameaça de morte, no meu tempo, do Temer, de qualquer outro que esteja aqui, uma ameaça de morte ao senador ou a depoente era uma coisa gravíssima, chamava a Polícia Federal, colocar, agora virou quase que uma rotina. Então, é muito triste o que está acontecendo nesse país e eu lamento. Obrigado, senador. Próxima pergunta. Agora vem meu querido amigo Fábio Coelho, presidente da Google Brasil. Fábio, aceita aí meu pedido, já está liberado, Fábio. Obrigado, eu queria saudar todos os presentes e agradecer a oportunidade de fazer a pergunta que eu acho que conecta com a última pergunta, agradecendo a sempre ilustre presença do presidente Temer, do senador Tasso, de todos os colegas aqui. A gente viu recentemente uma desmoralização progressiva de várias instituições, uma tentativa de desmoralização primeiro da imprensa, depois a gente veio para o Congresso, depois a gente foi para o Poder Judiciário e para as autoridades de lá, depois agora até mesmo chegou um pedacinho, chegou um pertinho das Forças Armadas. A minha pergunta tem a ver com que narrativa, quando a gente olha os dois extremos existentes do Brasil hoje, nós temos aí uma clareza de narrativas tanto da esquerda quanto da direita. Quais seriam as narrativas possíveis em torno dessa União Nacional, talvez dessa recomposição de valores, que tenham um mínimo de apelo popular nesse momento para que a gente possa não apenas pensar nos candidatos ou nas pessoas ou nas alternativas de via, mas quais são as alternativas programáticas possíveis? Essa seria a minha pergunta nesse momento. É uma pergunta muito difícil, Fábio, de responder. por que nós temos duas vertentes aqui bem enfronhadas no eleitorado? Vamos dizer que é o extremismo, aquele discurso fácil do extremismo e nós temos outro que é do populismo, em que todas essas narrativas, como você diz, eu estou cada vez mais antipatizado com essa palavra, todo mundo sabe, essa coisa de narrativa? são muito fáceis. Se você chegar na eleição e dizer que vai dar emprego para todo mundo, que vai aumentar o salário mínimo de todo mundo, essas coisas todas é muito fácil. Eu acho que nós devemos e vamos construir através do diálogo, que seria uma coisa de abertura de esperança, porque ao mesmo tempo que nós estamos divididos, eu acho que a autoestima do brasileiro nunca teve tão baixa. Elevar é um discurso que vem a levantar, promover a autoestima e a alegria de ser brasileiro e o orgulho de ser brasileiro. Nós temos feito pesquisas com vocês aí da Google, deve ter muito mais ainda, mas a quantidade de pessoas que eu conheço que estão querendo se mudar para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar do mundo, os jovens, jovens, então, que não querem, só pensam em se mudar, etc., venham a aumentar e a concretizar essa terrível baixa estima que está acontecendo no Brasil. Nós temos que ter um discurso capaz de dar esperança que o Brasil é um país legal, sim, que a gente pode conviver juntos, sim, que a gente pode recuperar a economia, sim, e a gente pode fazer um tremendo programa social junto com o crescimento da economia e fazer com que você chegue lá fora e diga eu sou brasileiro e com muita honra. Eu acho que tem que ser, não está construído, não está pronto, mas tem que ser uma coisa nessa direção. Obrigado, senador. Por favor, Mário, o próximo. Próximo, o próximo é minha querida amiga Emília Buarque, empresária lá da área de comunicações do Ceará e que nos ajudou muito a trazer aqui o senador Tasso Gereçá. Então, Emília, por favor, seu microfone liberado para fazer a pergunta para o senador. Boa noite mais uma vez, senador, boa noite a todos. é uma grande honra termos um político da sua envergadura como uma das vozes mais lúcidas do país na atualidade. Parabenizo também o parlatório e ao nosso amigo e admirado presidente Michel Temer pela condução dessa discussão tão importante. Mas, para que seja nítido o valor dessa iniciativa do parlatório em discutir um projeto de nação, eu tenho o dever aqui de fazer um breve resgate da sua trajetória, senador, pois fala muito sobre os projetos que precisamos e ansiamos hoje no país. Até porque o senador já enfrentou várias crises, então, eu devo lembrar aqui que, quando o governador Tasso recebeu um Estado endividado e insolvente com alta mortalidade infantil e, além de enfrentar esses obstáculos, executou um modelo fiscal exemplar aqui no Ceará, que até hoje se perpetua, priorizando também educação, saúde, saneamento básico, como ele já falou, além dos projetos estruturantes para a nossa economia, que até hoje nós escolhemos os frutos. E, como parlamentar, tem empunhado bandeiras das mais expressivas, aqui algumas já foram citadas, foi relator da reforma da Previdência, como o próprio presidente Michel Temer citou, foi autor e relator do novo marco legal de saneamento e é autor do projeto de lei da responsabilidade social, o que estabelece metas significativas para a redução da pobreza no Brasil, além da sua participação com absoluta indignação e seriedade na CPI da Covid. Então, eu precisava fazer esse resgate e a minha pergunta inicial seria sobre como o Congresso poderia estabelecer um certo equilíbrio e controle diante dos conflitos institucionais que ameaçam a nossa democracia, mas, como o senador já comentou, eu vou me voltar para as questões da desigualdade sociais, até porque não há melhor que uma pessoa que vive o Nordeste e vive no Nordeste para tratar desse tema. Então, senador, diante dessa conta mortal de 500 mil vidas perdidas, dos milhares de miseráveis nas ruas, dos desempregados, como vamos enfrentar essa conta exacerbada com toda essa crise para as futuras gerações, muito especialmente no que se refere às desigualdades sociais. Oi, Emiliano, muito obrigado pelas palavras aí. Você com a locutora fazendo assim uma propaganda dessa minha aí, aí eu vou longe. É o seguinte, é outro fato na nossa vida, quer dizer, com certeza, esse nível de pobreza e miséria no país não dá para continuar. Nós temos que realmente de uma vez por todas focar nesse flagelo que existe na vida social brasileira. A pandemia, se teve alguma coisa que ela trouxe que viesse a nos alertar para todas as suas consequências dramáticas, foi colocar nu o tamanho dessa miséria das pessoas principalmente que vivem na informalidade e da vulnerabilidade dessas populações. Por isso que nós fizemos essa lei de responsabilidade social que pretende ser uma medida perene de segurança alimentar mínima e um pouco mais de que alimentar apenas para as populações vulneráveis no Brasil. ela não pretende ser uma política apenas uma política social, mas uma política que dê as portas de saída para que essas populações tenham oportunidade também e tenham acesso a políticas públicas inclusive de educação que possa dar um salto na sua qualidade de vida. Obrigado, senhora Boa. Agora a Patrícia Alde, vice-presidente executiva do Banco Santander. Patrícia, já estou liberando seu microfone, já está liberado. Bom, general Otávio Barros, eu também tive a honra de ser comandada pelo presidente Michel Temer, a quem eu saúdo aqui. Muito obrigada, presidente, por fazer a curadoria desse programa, o primeiro deles, que eu acredito que vai trazer muita luz ao debate democrático que eu acho que é isso que o Brasil mais precisa. Senadora, uma honra ter também falar depois da Emília, covardia, porque ela falou muito bem e fez referência à sua trajetória que todos nós acompanhamos e admiramos e aqui também a nossa admiração e nosso respeito por tudo que o senhor vem fazendo e já fez pela democracia e pelo Brasil. A minha pergunta, está vendo inclusive uma certa apreensão do senhor com relação ao enfraquecimento das instituições no Brasil? É uma pergunta muito objetiva, senador. A democracia do Brasil corre algum risco nos próximos meses? Como o senhor do alto da sua experiência vê esse momento diferente que o país vem passando, face a face, uma tentativa deliberada do enfraquecimento das instituições no Brasil? Olha, Patrícia, é uma pergunta que eu vou tentar lhe responder da seguinte maneira. Eu ainda acredito nas instituições, mas que há uma tentativa clara, coordenada, deliberada, de ferir essas instituições, há sim. Eu hoje não tenho mais dúvida. nós estamos neste caminho, neste rumo, e acredito que não vai ser bem sucedida. É a parte mais otimista que eu posso dar para você. Ela não vai ser bem otimista, mas que existem determinados setores da vida, da alta vida oficial brasileira, planejando e caminhando nessa direção, é um fato. desculpe ser tão duro até na resposta. Obrigado, senador. Vamos à próxima pergunta, então, Mário. Isso, agora vem o Raul Coutar, médico cirurgião, livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Raul, já está liberado o seu microfone. Obrigado. Primeiro dizer da minha grande satisfação de participar do debate com duas pessoas que eu estimo e admiro, que são o Michel e o Tasso, amigos queridos. Eu acho que a importância desse encontro de hoje é que ele faz parte de um movimento que se percebe cada vez mais intenso, que é de buscar alguma alternativa para o país que fuja das duas soluções que estão se delineando. E todos nós, exercendo a cidadania, temos que pensar em como contribuir para que as coisas possam melhorar um país que está vivendo uma grande desigualdade social, com a Covid, miséria, fome, pioraram muitíssimo. agora todos falam assim, precisamos agora de uma terceira via. Terceira via ela está criando uma segunda versão de Uma Ponte para o Futuro, que é uma coisa espetacular, tive o prazer de poder contribuir com um pedacinho desse novo documento, mas eu percebo que também esse terceiro nome ele tem que ter uma causa, assim como os outros dois têm causas, é preciso uma causa que gere voto tocando na alma do povo. Eu gostaria de ouvir, Tasso, como você enxerga esse encaminhamento? Paulo, prazer vê-lo, ouvi-lo. alegria. Eu acho que na verdade o PT tem uma causa, é indiscutível, na medida que ele se coloca diante da opinião pública brasileira como o partido protetor dos pobres, dos vulneráveis, dos desempregados, etc. eu não vejo uma causa, é difícil pra mim, eu procuro, mas não vejo uma causa neste governo que está aí. Na verdade, o que eu vejo é um discurso meio quase que fanatizado, sem um objetivo específico. Eu vou fazer uma comparação aqui, me desculpe se tem algum amigo dele aqui, mas eu gosto de história e gosto e vejo documentário. Eu não sei se alguns de vocês já teve oportunidade de ver em documentário um discurso do Hitler, que é muito inflamado, muito inflamado sempre, mas eu vejo a tradução, ele não diz nada, é um discurso inflamado, ele não diz nada, e esse discurso inflamado, ele é capaz de inflamar a frustração de populações de classe média, no caso lá da Alemanha derrotada, da Alemanha da inflação desenfreada, da pobreza, da miséria e dos ressentidos. É isso que essas causas mais, esses discursos mais extremistas levam. O discurso, por exemplo, de política econômica, política de educação, até de saúde, mais racional, ele dificilmente é um discurso popular. Se eu disser, se eu disser, eu vou fazer um governo que daqui a 60 dias não vai faltar médico e atendimento para qualquer doença e remédio para qualquer doença para todo brasileiro. É popular. Aí você vai chegar para mim e vai dizer, tá, você deixa de ser mentiroso que isso não é possível. Se eu for elaborar uma política de saúde de médio e longo prazo, provavelmente ele não vai ser popular. E como eu disse aqui anteriormente, eu não sei, eu acho que acabei de falar aqui, eu acho que o discurso que nós temos que fazer visando principalmente essa classe média mais frustrada que está aí, mais decepcionada com os políticos, é o de recuperar a autoestima do brasileiro através de recuperar o respeito que o Brasil tem, vem a ter no resto do mundo e esse respeito advindo de uma política econômica consequente, de uma política social consequente, consistente e de uma política inserida, integrada com a visão mundial que seja de saúde, de epidemia, de meio ambiente e concretizar isso através de políticas públicas. O discurso mais próximo que eu vejo hoje que atinja um pouco o que vem realmente a cair na percepção é essa autoestima que nós estamos... Provavelmente você tem filho que se não está morando fora quer morar. É difícil você ser dois. Quer dizer, isso é uma situação horrorosa que nós estamos vivendo nesse país. A juventude toda que a gente bota para estudar, dá valores para essa e vai embora. Isso é uma coisa horrorosa. É recuperar essa autoestima do país. Nós viemos de uma geração, nós aqui, três, você, Temer e eu, somos descendentes de imigrantes que vieram para cá. Que vieram para cá atrás desse país maravilhoso e agora nós estamos vivendo o oposto. então, eu acho que nós temos que fazer um discurso de revigorar na sociedade brasileira a nossa autoestima. Senador, muito obrigado. Vamos agora para a última pergunta da noite. Isso. Agora a última pergunta vem do economista e ex-presidente do banco do BNDES, Paulo Rabel de Castro. Paulo, já está liberado o teu microfone. Boa noite a todos. Tentarei ser breve. é uma grande reunião, muito provocativa. Quero cumprimentar o meu querido presidente Temer, a que eu tive o privilégio de servir. E também, óbvio, o Tasso Fereissati, senador. Eu gostaria de secundar o que disse a Emília, só aqui dando um depoimento pessoal, porque ela, pelo que vejo aqui no vídeo, não estava lá. e talvez nem estivesse nesse mundo, quando, em 1977, eu estive substituindo, por sinal, porque não podia ir, estava adoentado, o ministro Otávio Gouveia de Bulhões, numa reunião do Centro das Indústrias do Ceará, a SIC. Isso. Isso, acho que fala muito ao coração de Tasso Fereissati, porque era então ainda um muito jovem e promissor candidato a política, de certa forma, mas já fazendo parte de um grupo político que queria mudar profundamente, alterar profundamente os rumos daquele Estado muito pobre, com potencial, mas muito, muito pobre. e também um Estado governado por uma política antiga, arcaica. Pano rápido, senão a gente se perde nessa narrativa, mas para lembrar ao próprio Tasso Fereissati, que me soou um pouco cético, Tasso, e por isso lá vai a minha provocação. Eu gostaria de resgatar aquele jovem Tasso, eu gostaria de resgatar o jovem que existe ou a jovem que existe em cada um de nós para acreditar mais na única via que o Brasil tem hoje, que não é nenhuma desses dois desvios sobre os quais falamos, e sim a via da arquitetura de uma política como você fez e que foi tão bem plantada que ali se seguiu um governo extremamente interessante do Ciro Gomes e depois outros, ou seja, até hoje o Camilo Santana, eu diria, que embora seja da sigla do PT, ele obedece às premissas de gestão pública em grande medida que ainda estão implantadas no Ceará. É essa revolução que o Brasil precisa. Eu acho que está caindo de maduro e o povo quer isso. agora, eu acho que resgatando o tema principal de todas as nossas reuniões agora, coordenadas pelo nosso Michel Temer, que o futuro da nação depende de um programa. Eu até provocando o presidente Temer, diria que o semipresidencialismo realmente, eu que votei em 1993 pelo parlamentarismo, acompanho, mas não vem logo. O que virá logo e que precisa vir logo é um presidente que de fato tem um programa. Que há muito tempo, desde Michel Temer se preparou com o Aponte para o Futuro e nós até tivemos a oportunidade de dar lá uns pitacos. E eu acho o presidente Temer e provocando o Tasso, que é por conta de ter um programa na cabeça, ter um script presidencial, é que foi possível para o presidente Temer ir negociar, porque ele sabia exatamente o que ele queria vir aprovado. E, aliás, a única coisa que lhe faltou foi tempo, porque o programa era vasto e ele escolheu as prioridades. O presidente Fernando Henrique, em grande medida, eu acho que foi melhor do que a média, porque ele tinha um programa ou passou a ter na realidade. Ele tinha um pré-programa que era o real, se perdeu um pouco, mas depois recuperou o programa. Os outros dois, eles vivem de populismo e de conversa. e, no caso do Lula, teve sorte, foi bafejado. O PT não tem programa e ali discordo. Esse partido é um fake. Na realidade, vive de Lula. Se tirar o Lula, acabou o PT. De forma que o que nós precisamos é realmente acreditar que nós somos capazes de ter um programa e eu acho que depois algum candidato vai se encaixar adequadamente. a elite hoje está carente de um programa. Nós não estamos acreditando no Ceará daqueles 1977. Se você não tivesse acreditado, o Ceará não seria hoje, não estaria na posição que ele está e que vai continuar galgando em termos relativos no ranking brasileiro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo. Prazer em revê-lo também. Você tem boa memória. Éramos todos jovens naquela época. Não era só eu que era jovem. Mas quero dizer o seguinte, você tem razão, eu estou de acordo. Desta construção que eu falo de unir, fazer alianças, moldar, em torno de um programa. Tem que ser naturalmente em torno de um programa. Mas um programa que precisa, e me foi perguntado já duas ou três vezes aqui, que precisa ter uma organicidade, precisa ter uma estrutura macro de visão. Ao mesmo tempo, tem algum que foi muito me questionado aqui, que eu vi que é muito preocupação de vários, isso, mas qual é o apelo popular que vai ter esse programa. Então, por isso que eu me concentrei muito nas respostas ao redor de que tipo de apelo popular nós teríamos, teria esse programa para enfrentar com o populismo do Bolsonaro, que eu não sei nem se aquilo é populismo, não sei o que é, e a visão populista da esquerda também, do Lula. Quando eu falo que é o único partido que existe ao PT, é porque eles votam juntos, eles votam em... Eles têm uma visão comum e tem uma coisa importante, Paulo, que é a expectativa de poder, que é o Lula. Isso os une muito mais e é o que está faltando aos outros também. hoje os bolsonaristas estão com a perspectiva de poder e estão mais organizados e mais unidos, só que não tem partido, porque eles não acreditam em partido político. Obrigado, Paulo. Boa noite. Prazer em... Senador, eu tinha falado que era a nossa última pergunta, mas, na verdade, temos também o Luiz Fernando Furlan, nosso ex-ministro, que pede também para estar conosco, acabou de conectar, e eu gostaria que ele fizesse a próxima pergunta. Então, por favor, ministro Furlan, está liberado o microfone. Eitaço, boa noite. Um abração para você e para a Renata. E... O que acontece com esse seu partido aí, hein? Que, na hora de juntar todo mundo, fica havendo uma competição que divide. Não é? Você está indo agora para uma prévia, com o governador do Rio Grande do Sul, governador de São Paulo, e isso deixa o eleitor intrigado, porque tudo bem, é democracia e tal, mas não era hora de juntar forças e levar para frente uma candidatura alternativa? É isso. Um grande abraço. Um abração, fulano, prazer em revê-lo. Não sei se sumiu aí, o fulano, voltou. A Renata, que está aqui do lado, está te mandando um abraço também. Deixa eu dizer, se uma característica positiva que o PSDB tem, é um fato de ser um partido democrático. E nós encontramos uma maneira de democraticamente resolver as nossas questões internas, que, do ponto de vista programático, não tem muita diferença. as diferenças e competição que possa haver entre nós dentro do PSDB. Mas as prévias, eu vou falar aqui com você, meu amigo, muito francamente, como vocês estão ouvindo aqui, também é uma estratégia eleitoral. Nós temos, e você veja isso, um pouco vendo o modelo americano, o partido não incumbente tem uma prévia espetacular, que vira mídia, o país todo, o país, no caso, Estados Unidos, se mobiliza, apresenta aqui o que o Paulo Rabelo falou, os seus programas, as diferenças, as nuances, e é uma espécie de pré-campanha contra o incumbente, porque o incumbente tem toda a estrutura na mão e toda a visibilidade do mundo diariamente exposta. Se você entrar, vamos dizer assim, do zero para tentar alcançar voo, é muito mais difícil do que fazer uma grande mobilização nacional previamente, que você pelo menos comece num estágio de voo já relativamente relevante. Essa é uma das estratégias importantes dentro do partido. E aí, depois da prévia, isso é que é importante, que é a primeira experiência que nós vamos fazer no Brasil. Quando entrou em campo, todo mundo joga junto, e essa é a experiência. Nós tivemos diferença no passado internamente, e entramos em campo, jogamos juntos, jogamos junto com Covas, com Fernando Henrique, com Serra, e assim foi. Obrigado e prazer em verão. Senador Otácio Gereissati, eu quero agradecer a sua participação e também a contribuição ao debate por um Brasil melhor, o que estamos todos procurando. Eu tenho certeza que suas ideias e esse debate nosso nos ajudará a chegar a esse ponto. Muito obrigado por esse encontro, nós estamos concluindo aqui. Por favor, Mário, acho que a gente abre agora os microfones a todos. Senador, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, assim como também do presidente Michel Temer, de todos vocês. Uma salva de palmas para o senhor, senador, muito obrigado. Estou liberando os microfones. Todos já podem liberar. Muito obrigado, senador. Excelente. Obrigado, senador. Obrigado, senador. Parabéns. 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 Domingo. Parabéns. Uma boa semana a todos. Parabéns. Obrigado. Parabéns, pessoal. Obrigado. Obrigado. Curadoria. Parabéns, curadoria. Paralatório. Parabéns. Tchau, pessoal. Bom final de domingo. Boa semana. 19 horas e 52 minutos. Estamos encerrando. Parabéns e obrigado. 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 Parabéns. Tchau, tchau, pessoal.